Art. 8.935, de 18 de novembro de 1994, regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Lei dos Cartórios O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. TÍTULO I dos serviços notariais e de registro CAPÍTULO I. Natureza e Fins Art. 1º. Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa, destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Art. 3º. Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Art. 4º. Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Art. 4º. Parágrafo 1º. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também aos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Art. 4º. Parágrafo 2º. O atendimento ao público será no mínimo de seis horas diárias. CAPÍTULO II. Dos notários e registradores. Art. 5º. Os titulares de serviços notariais e de registro são os cidadãos, I. Tabeliãs de notas. Art. 5º. Tabeliãs de registro de contratos marítimos. Art. 5º. Tabeliãs de protesto de títulos. Art. 4º. Oficiais de registro de imóveis. Art. 5º. Oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. VI Oficiais de Registro Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas VII Oficiais de Registro de Distribuição SEÇÃO II Das Atribuições e Competências dos Notários Art. 6º. Aos notários compete I formalizar juridicamente a vontade das partes II intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. III Autenticar fatos Art. 7. Aos tabeliãs de notas compete com exclusividade I lavrar escrituras e procurações públicas II lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados III lavar atas notariais IV reconhecer firmas V autenticar cópias III Parágrafo único. É facultado as tabeliãs de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Art. 8. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Art. 9. O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município, para o qual recebe delegação. Art. 10. Os tabeliãs e oficiais de registro de contratos marítimos competem. I lavar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública. II Registrar os documentos da mesma natureza. III Reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo. IV Expedir translados e certidões. Art. 11. Aos tabeliãs de protesto de título compete privativamente. I protocolar de imediato os documentos de dívida, para a prova do descumprimento da obrigação. II Intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los sob pena de protesto. III Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação. IV Lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob outra forma de documentação. V Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante. VI Averbar a o cancelamento do protesto. III As alterações necessárias para a utilização dos registros efetuados. VII Expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória à prévia distribuição dos títulos. Seção III Das Atribuições e Competência dos Oficiais de Registro. Art. 12. Aos Oficiais de Registro de Imóveis de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas, Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos aos Oficiais de Registro de Imóveis e Civis das Pessoas Naturais, às normas que definirem as circunscrições geográficas. Art. 13. Aos Oficiais de Registro de Distribuição, compete privativamente. I. Quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados, em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. II. Efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência. III. Expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. CAPÍTULO II DAS NORMAS COMUNS TÍTULO II DAS NORMAS COMUNS CAPÍTULO I DO INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAAL E DE REGISTRO Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos. I. Habilitação em concurso público de provas e títulos. II. Nacionalidade brasileira. III. Capacidade civil. IV. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. V. Diploma de bacharel em direito. VI. Verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário com a participação em todas as suas fases da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. § 1º O concurso será aberto com a publicação de edital, dele constando os critérios de desempate. § 2º O concurso público poderão concorrer candidatos não bachareis de direito que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos, dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente duas terças partes por concurso público de provas e títulos, e uma terça parte por meio de remoção mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por mais de seis meses. Parágrafo único. Para estabelecer o critério do preenchimento, tomar-se-á por base à data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data, aquela da criação do serviço. Art. 17. Ao concurso e remoção somente serão admitidos titulares que exerçam atividade por mais de dois anos. Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. Parágrafo único. Aos que ingressarem por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta lei. Art. 19. Os candidatos serão declarados e habilitados na rigorosa ordem e classificação no concurso. Art. 19. Os candidatos serão declarados por lei estadual ou do Distrito Federal, que é